Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Hoje é dia 5 de abril e vocês, porque esse é um programa de utilidade pública, mandam as perguntas para cá. Eu vou até colocar o endereço aí na tela para que vocês mandem as perguntas. Só pode ser sobre o que acontecerá hoje no programa ou então sobre qualquer assunto da semana. Vocês podem mandar para o consumidor, para o e-mail que sai na tela, vocês aproveitam e mandam. Elas sempre serão respondidas. Podem mandar também para o nosso WhatsApp. Quando vocês mandam para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, as perguntas chegam aqui e elas serão todas, todas, todas respondidas. Quero agradecer muito ao pessoal da técnica da televisão, da TVE, que esteve conosco durante todo o tempo da pandemia. Agora nós estamos presencialmente aqui. Então, hoje, quando nós vamos tratar de direito ao trabalho, quem vai conversar conosco é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Então, ele já está aqui ao meu lado e vai trabalhar nesse tema tão importante que é o direito do trabalho. Agora, se você quiser assistir ao vivo o programa, você fica na página da TVE, clica em TVE ao vivo e você fica assistindo o programa, aonde estiver, inclusive, por telefone. Tá bom? Então, está. Pela primeira vez, eu tenho o prazer de receber hoje, pessoalmente aqui no programa, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo? Olha, é uma satisfação enorme estar aqui de volta nos estúdios da TVE, depois de dois longos anos, que graças à nossa formidável equipe técnica, conseguiu nos manter no ar para fazer esse programa e também a nossa produção, a nossa querida produtora. Então, é muita dedicação envolvida e, graças a Deus, estamos aqui de novo, Machado. É uma satisfação enorme. Que coisa boa. É muito melhor a gente conversar assim, tete-a-tete, né, professor? Porque a gente sempre tem alguma coisa a conversar. Eu aprendo muito, mas muito mesmo, nesse tempo todo que eu tive aqui e que estou aqui, eu aprendi muito sobre os direitos que nós temos. Doutor Marcelo, eu pediria, eu diria ao senhor que no dia 28 de março, foi publicada a medida provisória 1.108 e regulamenta as regras para o trabalho em home office e trabalho remoto ou teletrabalho. O que diz essa medida provisória, doutor Marcelo? Olha, Machado, de fato, nós tivemos lá no dia 28, semana passada, né, a edição dessa medida provisória 1.108 e 1.109. A 1.108, ela trouxe alterações à nossa própria CLT, no que diz respeito ao teletrabalho. Nós poderíamos falar o programa inteiro sobre isso, mas, resumidamente, o que ela trouxe? Primeiro, a medida provisória estabeleceu uma priorização de trabalhadores a serem eleitos para o teletrabalho. Antes, cabia exclusivamente ao empregador definir quem iria assumir uma vaga de teletrabalho ou não. Não havia nenhum tipo de critério. Agora, com a medida provisória, ela trouxe um critério que deve ser observado pelo empregador, qual seja o de priorizar os trabalhadores portadores de deficiência ou aqueles trabalhadores que têm filhos menores de 4 anos ou crianças sob guarda também menores de 4 anos. Essa foi uma primeira alteração. Tivemos também uma alteração importante lá do artigo 62, inciso 3º da CLT, que é mais ou menos assim. Antes, nós tínhamos apenas o teletrabalho como um todo. E a CLT dizia que para os trabalhadores nesse regime não haveria controle de jornada. Ponto. Era isso que a CLT estava dizendo. A medida provisória veio e subdividiu o teletrabalho. Estabeleceu duas categorias de contratação. Então, nós temos o teletrabalho por jornada e o teletrabalho por produção ou tarefa. Essas duas modalidades foram criadas pela medida provisória e têm as suas especificidades. O teletrabalho por jornada, a partir da medida provisória, deverá ser controlado pelo empregador. O trabalhador deverá ter um controle de jornada se a empresa, obviamente, tiver mais de 20 empregados. Então, sempre que a empresa tiver mais de 20 empregados e mantiver trabalhadores em teletrabalho por jornada, essa jornada deverá ser controlada. Para evitar o quê? Para evitar que os trabalhadores ultrapassem o limite legal de 8 horas diárias. Já o teletrabalho por produção ou tarefa foi uma modalidade criada onde o trabalhador é contratado para exercer determinadas tarefas. Não importa a carga horária, eu te contrato o machado para me entregar 100 relatórios por mês. A tua obrigação é de entrega desses relatórios e não de trabalhar em determinada jornada. Isso dá ao trabalhador uma autonomia maior. Tem um lado bom, que é essa autonomia maior de gerir o seu próprio horário. Tem gente que trabalha, prefere trabalhar à noite, de madrugada, enfim. Inclusive, o trabalhador contratado nessas condições, se a obrigação é de entregar 100 relatórios, ele pode durante 15 dias ir para a praia e nos outros 15 dias restantes trabalhar em dobro. Por quê? Porque a obrigação é de entregar 100 relatórios. Então, isso dá uma autonomia maior ao trabalhador. Por outro lado, o que o pessoal está temendo que possa acontecer é que o empregador se valha dessa alteração, se valha dessa oportunidade de ter alguém trabalhando sem um controle de jornada para exigir desse trabalhador que ele trabalhe muito mais. Vamos imaginar a situação. Estou trabalhando um trabalho presencial, 8 horas diárias, e eu consigo entregar 100 relatórios por mês. Aí vem meu empregador e diz o seguinte, olha, a partir de agora, vai trabalhar em teletrabalho, porém, o teu teletrabalho não vai mais ser 100 relatórios, vai ser 150 relatórios. Aí, se eu usava 8 horas diárias para produzir 100 relatórios, e eu passando para um teletrabalho por tarefa, sem controle de jornada, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que trabalhar muito mais, vou ter que trabalhar 12 horas, certo? Então, nesse sentido, há uma cautela em relação a essa alteração, porque ela poderá resultar, por uma conduta do empregador de tentar desvirtuar o sentido da lei, ela poderá resultar em um trabalho maior para o trabalhador. Então, tá, o doutor Marcelo explicou, assim, o que é o teletrabalho, o home office, essas coisas todas, né, que o trabalhador agora vai cumprir. E, casualmente, eu tenho uma pergunta aqui, doutor Marcelo, que é exatamente sobre isso. A dona Denise de Guaíba, diz o seguinte, durante a pandemia, meus colegas e eu fizemos teletrabalho. Conversando com eles, percebemos que trabalhamos muito mais tempo que as nossas horas contratuais. Podemos pedir horas extras? Tá bem dentro daquilo que o senhor falou, né, doutor? É verdade, Machado. Vamos lá, Denise. Nós precisamos entender a situação. A senhora está trabalhando a mais, porque no regime de teletrabalho, a senhora, eventualmente, tem que atender o telefone, tem que atender o porteiro, tem que atender o vizinho, tem que atender o filho. Se for por isso, infelizmente não, é uma questão de adaptação. Agora, se foi o exemplo que eu usei antes, no sentido de o empregador lhe passou para o teletrabalho para poder exigir mais tarefas e, consequentemente, isso vai implicar em uma jornada maior, bom, nesse caso, se aplicaria o artigo 9º da CLT, que diz mais ou menos o seguinte, será nulo todo o ato do empregador que buscar desvirtuar ou fraudar o sentido das normas da CLT. Então, me parece que quando o trabalhador impuser ao empregado uma tarefa superior àquela que ele vinha exercendo numa jornada de 8 horas, ele está querendo é fraudar a lei, ele está querendo é não pagar horas extras. E aí você poderia, fundamentando nesse artigo 9º, solicitar o pagamento de horas extras. Agora, Denise, a partir da medida provisória, a sua jornada de trabalho deverá ser controlada. Justamente essa alteração que nós tivemos para evitar esse tipo de situação. Então, a partir do dia 28 de março, o seu empregador, sendo a senhora contratada por jornada, teletrabalho por jornada, ele deve manter um controle de jornada. E se a jornada ultrapassar as 8 horas diárias, ele já deve fazer o pagamento das horas extras. Doutor Marcel, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água e eu também, nessas canecas bonitas que nós temos aqui. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Tenho o prazer de estar conversando aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. E eu já vou fazer uma pergunta para ele aqui, que diz o seguinte, é de uma pessoa que pede para não ser identificada, é um anônimo. Eu tenho uma firma MEI, microempresário, microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Tá bom. E prestei serviço para a minha empresa por 3 anos com contrato assinado, mas trabalhei 9 anos. Então fiquei só com 3 anos de contrato assinado e o restante sem contrato. Agora eles me largaram. Gostaria de saber se tem algum direito. E eu era pintor nessa empresa. Bom, Machado, o que me parece aí é que essa pessoa física, esse pintor, ele foi contratado, trabalhou durante 9 anos como pintor e nos últimos 3 anos a empresa exigiu que ele fizesse uma MEI, fosse um, criasse um CNPJ. Me parece, a gente trabalha com os dados da pergunta, me parece que é uma situação irregular. Me parece que essa tentativa da empresa, essa obrigação que a empresa deu a esse trabalhador de constituir uma microempresa, ela é, ela se enquadra naquele artigo que nós falamos lá, o artigo 9º da CLT, Machado, que diz que todo o ato praticado pelo empregador com o objetivo de desvirtuar as regras da CLT, ele pode ser declarado nulo. Então me parece que o que aconteceu aí é que ele vinha num vínculo de emprego não reconhecido e nos últimos 3 anos pediram para que ele constituísse uma MEI. Isso é irregular? Me parece que sim. Busque um advogado, peça o reconhecimento do vínculo de emprego durante esses 9 anos que você vai ter direito às parcelas recisórias, fundos de garantia e demais direitos. Temos aqui a pergunta do Paulo, que mora em Nova Santa Rita. Trabalhei 5 anos em uma empresa, agora eu fui demitido. Faz 5 meses apareceu nos meus exames de saúde que estou com pneumonia. Posso entrar com a ação, pois fui demitido doente? Quando entrei na empresa não tinha problema de saúde. Nunca fumei. Entrei saudável. E daí, doutor Marcelo? Vamos lá, Paulo. Você relata que após 5 meses da despedida teve um problema de pneumonia. Num primeiro momento a gente pode imaginar que talvez não tenha vínculo nenhum com a sua atividade exercida na empresa. Porém, Machado, eu destaco que a pneumonia, nós temos pneumonia bacteriana, pneumonia viral, fúngica, e também nós temos uma pneumonia química. E a pneumonia química, ela pode ter sim uma relação com o ambiente de trabalho do nosso querido telespectador. Por quê? Porque na pneumonia química, ela se origina, digamos assim, da aspiração de produtos de gases, produtos químicos, solventes, agrotóxicos, isso pode ter gerado essa pneumonia, que inclusive pode ser silenciosa, existe a pneumonia silenciosa, então pode aí haver uma relação direta com o seu trabalho. Para isso, obviamente, o senhor terá que fazer uma perícia, avaliar essa situação, se a sua pneumonia for bacteriana, viral ou fúngica, talvez não tenha relação com a empresa. Agora, se for uma pneumonia química, é muito provável que tenha. O senhor não nos informou em que empresa o senhor trabalhava, mas é provável que tenha. Então, busque aí um advogado da sua confiança, faça uma avaliação melhor dessa situação, porque pode sim, o senhor está sendo vítima de uma doença relacionada ao trabalho, cuja consequência é a indenização e até mesmo a reintegração ao emprego. Doutor Marcelo, eu tenho aqui uma pergunta do Durval, ele não diz onde mora, mas ele era zelador em um condomínio residencial e foi demitido por justa causa. Como a pergunta é longa, eu não vou ler, porque eu já mandei a pergunta anteriormente para o doutor Marcelo, e ele leu a pergunta e sabe do que se trata. Por favor, doutor Marcelo, a pergunta é do Durval. É o Durval, é o senhor que foi despedido por justa causa porque se recusou a bater, bater um tapete, chacoalhar um tapete que media de 6 metros por 70. Quer dizer, Machado, 420 metros quadrados de tapete, quanto é que pesa isso? Quanto é que pesa isso? Aí vem a empresa e pega e acha, entende essa recusa dele como um ato de indisciplina. Poxa vida! Olha o peso desse tapete. Então, me parece, pelos dados da pergunta, que você vai conseguir, você relata que já entrou com a ação, já constituiu advogado, você vai conseguir reverter essa justa causa que foi aplicada ao senhor. Não me parece ser esse um ato de indisciplina, muito pelo contrário. O artigo 483, inciso I da CLT, diz que, inclusive, o senhor poderia rescindir o contrato de trabalho de maneira indireta quando lhe forem exigidos esforços maiores daqueles suportáveis. Então, eu acho que sim, que o senhor vai conseguir reverter essa situação. E o senhor refere também ali do seu processo. O seu processo estaria em uma fase inicial, uma tentativa de citação do síndico desse condomínio. Na primeira vez, através de um carteiro, não foi possível, mas aí o juiz mandou que a citação fosse feita através de oficial de justiça. Temos a pergunta aqui de uma outra pessoa que pede para não ser identificada. E diz que assiste o programa diariamente. Muito obrigado. Embora a pessoa seja anônima, nós agradecemos aqui pela lembrança de todos os dias estar frente ao televisor para assistir o nosso programa. Gostaria de saber o seguinte, Trabalhei em uma empresa de publicidade e quando estava com 15 anos de carteira assinada nessa empresa, tive um AVC. Depois que saí do hospital, trabalhei mais três meses e a empresa simplesmente me informou que havia falido. Mas não deram baixa em minha carteira de trabalho até hoje. Como faço para receber os meus direitos? Daí, doutor Marcelo, como é que faz? Olha, primeiro, lamentar pela situação, torcendo que a senhora tenha uma pronta recuperação aí, parece que já está recuperada, já trabalhou três meses e foi simplesmente a empresa sumiu, fechou, desapareceu e não lhe pagou as parcelas rescisórias. Lamentável isso. Diante disso, só tem uma saída. Busque um advogado imediatamente de sua confiança, ingresse com uma ação buscando o pagamento das parcelas rescisórias e buscando também abaixo na sua carteira de trabalho. Não tem alternativa. É isso. Busque um advogado e ingresse imediatamente com uma ação. A pergunta é da dona Mercedes, ela mora aqui em Porto Alegre. Trabalho há muito tempo em uma mesma empresa. Descobri há pouco tempo que outras duas pessoas que entraram depois de mim nessa empresa estão ganhando mais do que eu. Temos o mesmo tipo de atividade, trabalhamos o mesmo número de horas e ela está indignada, diz aqui. Tem como eu pedir equiparação salarial? Posso ser prejudicada se eu fizer isso? Como é o nome dela mesmo, achado? Dona Mercedes. Dona Mercedes. Assim, os requisitos para uma equiparação estão lá no 461 da CLT, que estabelece como primeiro requisito identidade de funções e nós não podemos confundir funções com cargo. Uma pessoa pode ter o mesmo cargo que outra e funções diferentes. Então, primeira coisa, identidade de funções. Segunda questão, mesma produção. Terceira questão, mesma perfeição técnica. Depois, nós temos requisitos objetivos que a lei traz. Não pode ser uma diferença superior a quatro anos na mesma de tempo de serviço e de dois anos na mesma função. Além disso, a empresa não pode ter um plano de cargo de salários. Então, nós temos uma série de requisitos que fica difícil para responder com os dados da pergunta se a senhora tem ou não o direito a uma equiparação. É provável que até, talvez tenha, mas busque um advogado, relate os pormenores dessa situação e em relação a pode ser prejudicado ou não, infelizmente, Machado, a gente tem um mundo ideal que não deveria ser prejudicado e nós temos o mundo real que muitas vezes um trabalhador que ingressa com uma ação trabalhista durante a vigência do seu contrato de trabalho acaba sofrendo transferência de turno, mudança de horário, transferência de local de trabalho para outra filial e até se despedido. Então, infelizmente, a maioria dos trabalhadores só consegue exercer os direitos após o término do contrato de trabalho. A pergunta é do seu Luiz. Ele diz assim, eu e meu filho trabalhamos na mesma empresa. Comecei a trabalhar um mês antes do guri. O guri é o filho dele, tá bom. O nosso chefe não quer dar férias para os dois ao mesmo tempo, mesmo já tendo fechado um ano de trabalho de nós dois. isso vai atrapalhar os planos que temos de família. Ele pode fazer isso, doutor Marcelo? Vamos lá, senhor Luiz. A resposta está no artigo 136, parágrafo 1º da CLT, que diz que o empregador deverá dar o período de férias quando tem dois empregados da mesma família, deverá coincidir esse período de férias. porém, tem uma vírgula ali dizendo a menos que isso não provoque um prejuízo no serviço. E o problema é essa vírgula, porque quem é que vai dizer se a saída do seu filho junto consigo vai provocar ou não um prejuízo no serviço? Será o empregador. Então assim, ele pode fazer isso, pode desde que a saída com o comitante acarrete um prejuízo no serviço. Agora, se esse empregador estiver blefando, e isso muitas vezes até não é difícil de comprovar, vamos imaginar que o seu Luiz seja um coordenador e tenha três ajudantes, um deles o seu filho. Aí, sai o coordenador, o seu Luiz, em vez de sair junto o filho dele sai um outro ajudante. Então quer dizer, poxa vida, se era para ter saído um ajudante, se poderia ter saído um ajudante, por que não um filho do seu Luiz? Então assim, se ficar comprovado que o empregador estava blefando, estava mentindo, você poderia entrar com uma ação de indenização depois, pedindo dano moral, e até mesmo dano existencial, porque é muito ruim realmente não poder passar as férias com um filho, com um guri. Com um guri, é verdade. A pergunta é da dona Amanda, ela mora aqui em Porto Alegre. Estava no período de experiência no meu trabalho e fui dispensada. Não houve uma justificativa para o meu desligamento. Estou indignada, pois sempre cumpri com os horários, nunca atrasei a entrega de tarefas. Tenho chances de ser readmitida caso entre na justiça solicitando isso? Tem, doutor Marcelo? É a Amanda, né? Amanda. Amanda, assim, infelizmente não. A menos que você tenha, é claro, alguma garantia de emprego, esteja grávida, aí é outra coisa, mas caso não tenha nenhuma garantia de emprego, infelizmente não. O contrato de experiência é o contrato feito justamente para que o empregador possa avaliar as aptidões daquele trabalhador. O grande problema é que quem avalia isso é o próprio empregador. E muitas injustiças acabam sendo cometidas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porém, as regras são essas. É o empregador que vai decidir pela manutenção ou não daquele contrato de experiência de acordo com as suas convicções pessoais e muitas vezes bem subjetivas. Temos aqui a pergunta da dona Solange, ela mora em Canoas. A minha empregadora quer que as minhas férias iniciem dois dias antes de um final de semana, pois precisa que eu esteja de volta ao trabalho em determinado dia. Não estou gostando disso, pois é muito perto de um fim de semana. Ela pode fazer isso? Pode, doutor Marcelo. Solange. Machado, a CLT com a reforma trabalhista diz o seguinte, não posso conceder férias, as férias não podem iniciar dois dias antes de feriado ou dia de descanso, certo? Numa situação em que o trabalhador trabalha de segunda até sábado, ele só poderá ter férias, as férias poderão iniciar na quinta-feira. Agora, numa situação em que o trabalhador tenha sido contratado de segunda só a segunda a sexta e aí o domingo é um dia de descanso e o sábado também um dia de descanso, aí ele só poderia, as férias só poderiam iniciar de segunda a quartas. Então, me parece que no caso dela, se iniciou numa quinta-feira, sendo ela contratada para trabalhar de segunda a sábado, não teria problemas. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, tive um prazer muito grande em tê-lo de volta aqui ao programa presencialmente. Hoje, então, tive o prazer de conversar aqui com o meu amigo de tanto tempo. Muito obrigado, volto sempre, doutor Marcelo. Eu que agradeço, Machado, e queria agradecer mais uma vez a TVE, a equipe técnica, a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui no Consumidor em Pauta diretamente dos estúdios. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta às seis horas da tarde. vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música